Música Oi 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 pessoal aqui é o Martinez para mais um vídeo Bem pessoal vamos aqui a um competitivo I'm gonna break dance Bem tenho que colocar aqui os meus FPS aos 150 CL Underscore FPS Não é minha Ai carasso FPS Underscore Block Bom nisso como é que era aquela cena CL Underscore F P S Ah isto não da para bloquear os FPS Oh Jesus Não da para bloquear os FPS Tem que ver como é que é Tem que ver como é que é para bloquear os FPS Tem que ver como é que é um dos FPS Seja bonita está Ok Ok A bomba foi plantada Como é que se bloqueia meu? Oh meu Deus, FPS Max 250 Isso, bloqueia o Max Tentar a bokear os FPS e vamos entrar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Yellow Ok, talvez Um minuto mais Half-HP Rotando É aqui O cara nunca sai O cara está aberto Coberta a sua esquerda Um está no lado Nice Short Why are you rushing with an IVP? Don't rush with an IVP, man But nice try Nice try Nice try Nice try We can win this game We can Yes Fonix... I'm very... Fonix Fonix I have M4 Fonix... Fonix... Calm... 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 What the fuck... Oh my god... I'll report this guy... What is your rank? What the fuck... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Eu vou atacar Não se rush Low HP 75, low HP 1 T base, 1 T base 1 low HP, guys 75 Last one low HP 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 24 23 24 25 25 23 25 24 26 28 29 29 29 29 Aqui só um... Sackback Sackback Nice Um tirozinho ali no meio da smoke Outro Smoke Incendiary out Sackback 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 Ouvir Geralpay 瞳 vasp Eu gooseb Both But As Segunda O orange Long 33, eu peguei 33 E aí Ok, tem dois? Sim, talvez Aplausos Aqui você vai A água Pelo menos Nossa Que violência, mano Aplausos Aplausos Não para mim Quer uma arma? Não, não Estava a dizer para dropar mas era para o laranja Ah, ok Estou procurando uma arma Estou procurando Estou procurando Veja o short Veja o short, veja o short Estou a ver lá o fundo De força Nice Põe agora ai Estão a rodar Ei 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 E aí E aí Foda-se A bomb has been planted WC Scope Scope WC One left One defuse another Protect WC 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 One left emotional WC 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 And i Drica Eu estou preparando o gajo ... ... ... ... ... ... . . ... Orang, o que você vê? Mid! Mid step Watch out long Yeah Bathroom Good job guys Nice, nice comeback guys Yeah Let's go, win this Tramma print We cut this Tramma lá, my print My print Laying down smoke Smoke Flashback Grenade out Deploying flashback Flows Flashback Flows Flashback Flows Flash I'm going I'm going to drop Let's drop Where is the bomb? Mid One more bathroom Você pode atuar o combate da torre? O combate da terra é o veneno. O que é isso? Eu acho que tinha sido a matá-lo, nossa senhora. Minha avó de mana ou o caralho das tiras imaniosas. Não, não, não. Minha avó de mana ou o caralho das tiras. Minha avó de chuva. Minha avó de chuva. Ok. Pocas, 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 pocas. Balão. Ei! Oh, meu Deus. Ei, Bombay. O que é isso? Um lado direito Legal Legal retake Bombside A não tem ninguém aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não tem ninguém aqui Incendiary Deploying flashbang 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 Veio o short Deploying flashbang E protesta ai do baixo EVP on a Ok A long A long A long Ok Olha eu vou para lá Estou aqui Estou aqui SkeptPartida Estou aqui Es腰 aqui Deploying flashbang Ah, bomba é longa, bomba é longa, vai para o A. Come back to the site, come on. Go, go behind, one, one of you. Blue, go behind him. Go, go mid, go behind, long. Eh, better one, go B. Go, go behind him, go behind him, go behind him. This is a AWP. Counter-terrorist wins. Go, go, go. Go, go. Smoke, smoke. Laying down smoke. Deploying flashback, grenade out. Throwing flashback. Throwing a grenade. Throwing smoke. Incendiary out. I go away. Ok. Bombies drop. Canape! Canape! Long help. Ah! Fuck. There are three guys, there are three. Careful B, no more easy. Long. So, there's three guys, bro. Nice. Good alpha. Had one HP, man. Yeah. Okay. Okay, go... A ou B. Let's go B. Let's rush B if you want. Hmm, okay. Rush B. Decoi. Decoi. Decoi door. Decoi door. Okay. Look at this. This Doppler. Look at her. Look at her. Oh my god. Fucking... To shoot. To shoot. What if that thì's wild. I know she's been killing it. The attack says they break like me. I know how many people are doing. What am I gonna do to know? Let's osc Abre! Niiice! Mais uma princess, tem que tirar mais uma fucking print Ai jesus Aqui não, tenho que ser ao sol Abre! 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 Não vou para aí, porque... Você vai aí? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Shit! One side! F*** F*** Long or mid maybe? F*** WC 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 Plante, plante, plante Cuidado para o WC Niiice, Niiice! F*** F*** Estão ultima, Zé! WTF? Você quer ir para o V? Não, vai lá! Suiza F*** Doce Quando me curie F*** F*** Estou fazendo uma minta Um bom lado, um bom lado Um bom lado, o bom foi lançado Um bom lado, um bom lado, um bom lado A teira foi demolida Não tinha visto O que é marlinho, cara? Está fechinho Ok, vai B Ok Ou provoque novamente V, V, V V, V, V V? Ok Nós vamos fazer um recrame hoje Smoke Smoke Vindo Balcony, Balcony E river Balcony Estou colocando um grenade Estou colocando um grenade Cuidado por trás Cuidado por trás left, left, amarelo Esquerda, 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 esquerda Não, 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 não Por baixo da janela Aí, já Era ali É tipo a saída Ainda está a ver quando tu vens Estava a fazer o gesto aqui WTF tipo Ai o cara assim Bora lá Vamos lá Alguém quer drop? Não Bora, bora Eu não estava aqui Aba BAM ANGELA BAM F***** BAM 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 Boa! Uma longa! Uma longa! Uma longa! Boa! Vamos a B! Ou FAKE B! Ou FAKE A! Não, não, não! Vamos a RASH B com B90 Ok! F*** Força, força! Vamos, meu irmão! Força! Força! F*** Força! F*** A WP Eu estou colocando fogo! Faltar! Eu estou colocando a grenade! Colocando a flashback! Colocando a bomba! Quantos spawns? Eu estou colocando a grenade! Oh! B... não! Uh oh! Eu acho que os turistas ganham! Niko? Sim! Boa escolha! Boa escolha! Boa escolha! Mas eu vou ter e dois! Ou a flash é long! A flash é long! A flash é long! Cuidado com a flash! Vá! 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 Agora eu vício! Tatico, mas arma... Uma janela, uma janela B Campo, Campo Tens a tua direita amarela e a tua esquerda Esquerda? Vai Tens a tua direita, ai baixo viste? Tens a tua direita No rio Ok, bom trabalho Sai, 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 sai Sai, sai Ele defusa Oh, real, oh f*** Tem tempo Ok, não tem problema Rasby Continua o meu DVB, yellow Ok Vamos, vamos a ir A Ou o B Sim mano, agora eu f*** Vamos para B, agora Ah na boa, então, o que acontece? Cuidado com o opo nos barris Double shot mano O que é isto? Ai, eu co caramba O que é isto? O que é isto? Ai, eu co caramba Eu não vou te ver Estar braços Fale Begrwah Eu não vou te ver Eu não vou te ver Não vou te ver Então, vamos te ver Eu vou te ver Um pai Devemos um pai Um pai Lá Devemos um pai Lá Ok, galera, ICO! Vamos fazer o mesmo, comprar um pouco de Flash E colocar em A e Rotate to B E aí 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 Ok ok Pique a bomba e go be Go be go be One trash Bank one Man go be with the bomb man They are two in A Careful window careful window B I say window One versus one One In there Nice Nice Forks Oh my god We must win Hold B You go B Smoke and hold Ah ok hold B Oh Oh Down one under Oh Go hold there Bomb is up Bomb is up Under What the fuck man What the fuck man In the middle of the smoke They are in the bomb Blue Right What the fuck What the fuck I know it I know it I know it Yellow you need You need to stop going solo with the bomb man Please But no problem Enemy drop I don't have money to force Ok thanks One gun drop You have money You have money Buy a muck Please They drop three weapons now Yeah Hold B Hold B Ok Hold B Hold B No noise No noise No noise No noise No noise Oh fuck No noise Ok That's Oh fuck There are two guys in B Go away Go away with the bomb Go away with the bomb Pick the bomb and go away Fuck 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 Nice Another Make noise on me Make noise Window 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 Careful A Careful A Nice Nice Oh my god Nice Go away Go away Go away Yellow the bomb One pushing me Throw me the bombo Behind me Behind Ok Deaths Connector 1 Connector 1 To side 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 Futs Futs Big Mom Flashbang Throw in a flashbang I'm throwing a flashbang Flashbang I'm throwing a flashbang Two B One water and one left Water 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 These guys are a rush? These guys are stuck My One water is all lagged Nice strike Nice strike Nice strike Yes man nice strike Oh my god Now I'm going to check Pause It's better One more Okay Okay Guys 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 Rush Rush A by long And if we see that They're going all A We rotate Okay? Okay Like the same Like the last time okay? Yeah Okay But we don't have weapons I Jump to the You're going to keep going See that I A Got to Need 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 Eu te digo, nós cuidamos de eles todos! Slug! 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 Cuidado! Slug! 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 Reload! Reload! Vem tranquilo! Nice man! GG man! GG! GG! Ah não! Uh! Olha olha! Acima um sticker daqueles coisas novos! Bem pessoal! Fica por aqui! Um forte abraço para todos e... Tchau! Tchau!